Olá pessoal, sou o Abraão Machado, responsável pelo planejamento da Transwolf. Recentemente estivemos no terminal Grajaú, numa vistoria em conjunto com a SP Trans, CT e operadores, a fim de tratar de uma reivindicação dos moradores da região e usuários do terminal, por se tratar de melhorias do fluxo do terminal. O terminal é um terminal muito grande, com muitas linhas, e os carros davam volta dentro do terminal, gerando atraso nas partidas. E nessa vistoria, nós detectamos que, fazendo algumas alterações, teríamos melhorias na fluidez. Então, criamos o projeto, em conjunto com a SP Trans e CT, e conseguimos a aprovação da Prefeitura, para que fosse realocado postes, que fossem feitas obras na entrada do terminal, mudando o fluxo da entrada e saída. Então, com essa, que a gente vai chamar de reconfiguração do terminal Grajaú, nós vamos ter carros entrando pela frente do terminal e também saindo pela frente do terminal. Isso vai fazer com que as partidas tenham uma agilidade superior à de hoje, fazendo com que a gente consiga cumprir as partidas com muito mais qualidade, evitando acidentes dentro do terminal e diminuindo o fluxo, até economia de combustível para a cidade, menos poluição e a população certamente vai ganhar muito com isso. Então, a partir de abril, nós teremos uma nova reconfiguração do terminal e nós queremos parabenizar a população por essa conquista. Queremos agradecer ao nosso prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, agradecer ao presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite, agradecer à diretoria da SP Trans, da CT, que subsidiou tudo isso, fez com que isso acontecesse. Então, agora nós vamos botar em prática e, com certeza, vamos colher resultados muito superiores aos de hoje, fazendo com que a população perca menos tempo na ida e vinda do serviço para casa, da casa para o serviço. Então, desde já, ficamos muito felizes com essas alterações.